Nerds é tudo, fãs de jogos, sejam todos muito bem-vindos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esporte, eu trago pra vocês hoje uma dinâmica diferente da dinâmica que vocês conhecem, geralmente com os vídeos de Warzone, nós fizemos na Twitch o Tribunal do Ban, que é basicamente um júri pra julgar os meliantes e os que tomaram ban na live do Ogro, que foram banidos, então a gente fez essa dinâmica, a gente pegou os moderadores, os vips, o Neves estava lá, inclusive, meu parceirinho aí de narração, pra defender ou acusar as pessoas que tinham sido banidas no canal e ver se elas mereciam ser desbanidas ou não, eu espero que vocês gostem aí, porque eu me diverti pra caramba, um beijo pra vocês. Jovens, senhor Lucas Aguiar, o seu próximo caso é apresentado da seguinte forma, o humilhante se chama Joan Fran, João Fran, manda as seguintes mensagens, Ogro, analisa depois o iNews, ele ficou dias tentando pegar o recorde brasileiro, que era do Naim, quatro minutos depois, Ogro, analisa o iNews, que joga sem empunhadura, ele troca pelo laser tático, um pouco depois, Ogro, analisa do iNews, o recordista brasileiro, Alguns minutos depois, Ogro, cadê a análise do iNews? Mais uma mensagem, o iNews é o recordista brasileiro em tudo, merece uma análise, hein? Alguns minutos depois, faz do iNews, no mesmo minuto, faz do iNews, o grande recordista brasileiro, Na sequência, em Caps Lock, analisa o iNews, o recordista brasileiro, jogue como Ogro, baniu Joan Fran, 31. A requisição de Joan Fran é, não fiz nada demais, fui banido à toa. Lucas Aguiar, você tem um minuto e meio para fazer sua exposição oral. Novamente, boa noite, meritíssimo. Acredito que os atos falam pelo Beliante. O cara é insistente, o cara é cansativo, ele é irritante e pior, ele estorva no chat, ele spamou, não teve interesse em participar da live, ele veio apenas divulgar o iNews. Quem é a iNews? A iNews é o recordista brasileiro em tudo, como ele mesmo disse. Mas é um rapaz, é petulante e mais, esse tipo de comentário é um saco. Eu vou me blindar sobre esse tipo de coisa e eu não aceito. Defensor... Diretíssimo. Diga. Eu passo a palavra para o... Perfeito. Defensor Público Neves a favor de Joan Fran, você tem um minuto e meio para expor a sua réplica. Bom, eu gostaria, meritíssimo, de trazer esse caso como... Que todos aqui presentes pensassem no caso como Joan Fran sendo uma criança. Joan Fran é um garoto. Joan Fran, talvez, poderia ser o seu irmão mais novo, até o seu filho. E Joan Fran, ele normalmente é, assim, ignorado pela sua própria família. E Joan Fran, ele muitas vezes chega para o pai e fala, pai, eu gostaria que o senhor visse o jogo de iNews. Ele fala com a mãe, mãe, você conhece o iNews? E Joan Fran, largado, abandonado pela família, tem um único e exclusivo local onde alguém possa dar atenção a ele. Afinal de contas, a live de Jogue como um Ogro é uma live para o público. É uma live para a quinta série. É uma live para todos que estão aqui todos os dias. Ele dá atenção para todo mundo. E o Joan Fran, ele pediu uma vez. Poxa, faz lá a leitura do iNews. E o Jogue como Ogro não leu o Joan Fran. Faz lá a leitura do iNews. O iNews é o melhor do mundo. Afinal, o Joan Fran viu que o Jogue como Ogro fazia isso de outros jogadores. E Joan Fran veio aqui, único e exclusivamente, tentar um pouco de atenção para o seu ídolo, que é a iNews, ser notado pelo Jogue como Ogro. Então, fica aí a defesa. O advogado, na verdade, o promotor de justiça devidamente blindado contra a toxicidade, Lucas Aguiar, tem um minuto e meio para rebater as afirmações de Neves. O advogado. Na verdade, devemos separar aqui as pessoas do judiciário e do executivo. Então, aquele que foi o captor do meliante não tem nada a ver com o processo de julgamento e penalização do infrator. Não tem problema, não. O meliante foi banido pelo streamer. A comunidade clama pela isenção do chat desta pessoa pífia, vil, vulgar, repetitiva. É desnecessário uma pessoa que não consegue comunicar sem ser de forma cansativa no nosso chat. Isso aqui é uma comunidade. Nós vivemos em paz, em harmonia. Todo mundo se respeita. Eu acho que o iNews já tem os recordes brasileiros dele. Não precisa de ninguém vir pedir atenção para o iNews. E se ele quiser, ele que vá no chat e digita minota. É isso. Defensor Público Neves tem um minuto e meio para replicar o nosso glorioso Lucas Aguiar. Primeiramente, meritíssimo. Gostaria de saber se a iNews já tem um vídeo no canal Jogo como Ogro. Já tem um vídeo no canal Jogo como Ogro, uma análise, inclusive. Então, galera. Ok, muito obrigado pela informação. Então, aí eu faço um apelo para você de casa. A iNews já tem um vídeo agora feito pelo, meritíssimo, pelo grande streamer Jogo como Ogro. Não tem mais por que o nosso garoto aí que foi banido, foi separado da comunidade por estar incomodando, continuar incomodando no chat. Ele já conseguiu, já existe, inclusive, uma análise do que ele pedia. Ele foi notado. Mesmo sendo banido, ele foi notado. Não tem um porquê a gente manter ele fora, sendo que ele não tem mais um porquê de continuar insistindo para ser notado o iNews dentro desse chat. Talvez a gente está perdendo a chance de ter alguém aqui que gosta, inclusive, de exaltar a habilidade dos outros e precisa apenas de ser orientado. Eu estou aqui e acredito que as pessoas possam mudar, acredito que as pessoas, elas, às vezes, precisam insistir, sim, naquilo que sonham, que era uma análise do iNews, que já aconteceu. E hoje a gente pode ter, novamente, a presença desse garoto entre nós, até para trazer aí, mostrar para o mundo que a 5ª série é um lugar onde todos podem ser abraçados. Perfeito. Após essa coleção de informações maravilhosas, de argumentos, de rebatidas, está decidido pelo júri e também pelo Beritíssimo, 20 votos a 17, que o Ban deve ser removido. E João Fran, além de receber a sua análise do iNews, também recebeu o direito à reintegração à sociedade, né? Depois de ter sido mandado aí às instituições de correção juvenis, né? Então o Ban de João Fran vai ser levantado nesse momento e seja bem-vindo de volta. João Fran, se continuar spamando, vai tomar uma voadora na goela, hein? Já estou avisando. Nerds Fãs de Jogos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente.